Olá, cirandeiras! Aqui eu vou apresentar pra vocês o material que vamos utilizar para a nossa série de pontos de bordado em tapeçaria. Eu sou o Davidal, se você está chegando agora no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, para que receba as notificações de quando entrar vídeos novos no canal. O que que vamos precisar? Vamos precisar de tela, né? Uma tela pintada. Vamos precisar de dois tipos de tela. Uma tela para pontos, como já falei antes, pontos que não ocupam grande espaço, como ponto meia, ponto cruz, então, é chamado a tela ímpar. Então, nós vamos precisar de tela ímpar, riscada, tela ímpar. E vamos precisar de tela riscada par, que é aqueles pontos que ocupam maior espaço, como o ponto cruz duplo, também chamado cruz de malta, arraiolo, e assim por diante. Pontos que ocupam mais espaço, vamos precisar de tela par, pontos que ocupam menos espaço, vamos precisar tela ímpar. Além da tela, nós vamos precisar também tesoura, agulha. Agulha para tapeçaria número 14. E vamos precisar, claro, essencial, a lã para o bordado. Todo este material, vocês encontram no Shopping das Telas. O parceiro aqui do canal, que está nos proporcionando a chance de poder dar a vocês essas aulas. Então, estas telas pintadas manualmente, de forma artesanal, é do Shopping das Telas. Vou deixar aqui embaixo no vídeo o link do site, onde vocês podem estar visitando e verificando a quantidade maravilhosa de telas para bordar que eles têm. Eles também fornecem a lã para o bordado, você também encontra no site a lã, tanto em meadas de 100 gramas, como meadas menores. Vocês encontram lá e vão encontrar telas, as telas lindas, maravilhosas. Para você iniciar o seu bordado, é necessário este procedimento, proteger a tela em volta, para evitar que ela desfie. Porque isso pode acontecer, deixa eu ver aqui, que dá para eu mostrar para vocês aqui, alguma coisa, né? Observe, tá vendo? Ao manusear a tela, como vai se bordando, manuseando, pode ocorrer isto. Pode ocorrer, da tela começar a desfiar, e essa borda que você precisa, tanto depois, para o acabamento do seu tapete, ou do seu quadro, você vai precisar e vai estar desfiada. Então, a gente protege antes de começar o trabalho. Para fazer isso, usamos fita crepe, colocamos fita crepe em volta da tela, e dessa forma podemos manusear tranquilos, que não vai desfiar nada. E quando terminamos de bordar, retiramos a fita crepe para fazer o acabamento. Como fazemos isso? Ó, um rolo de fita crepe, tiramos um tanto necessário para pôr em toda a extensão. Assim. E colocamos, mais ou menos, no meio da largura da fita, e dobramos para dentro. Fica a fita dos dois lados, do lado direito e do lado avesso. E dessa forma, você tem a sua tela super protegida para você começar a trabalhar, ok? Então, isto aí. A tela, a agulha, a tesoura, a lã, tudo isso você encontra no site do Shopping das Telas. E, claro, a aula para você aprender o ponto, você encontra aqui no nosso canal Ciranda do Bordado. O Shopping das Telas me cedeu um pouquinho este catálogo de telas que eles têm. E eu só queria mostrar a vocês uma coisa. Quando eu disse que eles têm em torno de 5 mil telas, ou mais de 5 mil, para você escolher e se fartar de bordar. Gente, olha aqui a grossura deste catálogo. Ó, imagine a quantidade de telas expostas aqui. Olhe as belezuras que existem aqui dentro. Lindas, maravilhosas. Então, vá lá, vá fazer uma visitinha no site do Shopping das Telas. E conheça essas telas maravilhosas, pintadas à mão, em talagarça de primeira qualidade, produzida por eles mesmos, para você aprender o seu bordado, ok? Então, nesse vídeo de hoje, a nossa conversa é essa, o material que você vai precisar. Então, você vai se preparando aí, providencia a sua telinha, providencia a sua lã, a sua tesourinha, a sua agulha, para podermos iniciar a nossa primeira aula, eu explicar o ponto e você ter a sua tela para você acompanhar, ok? Então, meninas, espero vocês, para que possamos bordar muito. Beijo no coração e até!